Música Você conhece a pupunha? Música Nativa da floresta amazônica, a fruta vem se tornando, desde a década de 70, alvo de pesquisas para cultivo em diversos estados brasileiros. Música Rica em vitamina A e C, a pupunha é extremamente benéfica à saúde e tem a presença confirmada no café da manhã dos amazonenses. Só no café, no dia a dia. No dia a dia no café da manhã ele geralmente faz, né? Entendi. Pupunha, macaxeira, essas coisas, mas só com pupunha. O senhor gosta de comer pupunha com o quê? Com o café. No café da manhã? É. Faz parte do seu café da manhã diário? Faz parte do café da manhã. Para quem pensou que pupunha é tudo igual, o feirante Félix explica a variedade de cores, texturas e sabores. Tem a diferença entre a pupunha oleosa e a pupunha sem caroço. Essa daqui, ó. Essa daqui é a pupunha mais oleosa. Porque como é que identifica a pupunha oleosa? Você passa o dedo aqui, aí você esfrega no dedo, né? Olha aqui, ó. Vê a oleosidade dela. Entendeu? Já, por exemplo, tem essa daqui, essa amarela. Já é uma pupunha mais seca, né? Mais sequinha, né? Mas, assim, de certa forma, não tem como identificar. Muitas das vezes ela não identifica ela, né? Assim, ó. Você passa o dedo e você sente, ó. Entendi. Entendeu? Mas ela é seca. Ela é seca. Ela é mais seca por dentro. Essa outra, geralmente essa mais vermelha, quando você cruze ela, você sente, você vê o óleo no caroço, ao redor dela. Ela é seca por dentro.